Não é à toa que faz tanto sucesso, ótica Felipe, grande variedade, lugar certo pra você fazer seus óculos, com certeza é aqui. 25 de março, 999, conta um pouquinho mais pra gente, Ricardo. Mais de mil modelos em armações aqui à disposição de vocês. É isso mesmo. Óculos pronto em até 40 minutos, dependendo do teu grau, laboratório digital dentro da loja. É tecnologia do jeito que você gosta e ainda eles são especialistas, Varilux, conta o que isso significa. Varilux Platinum, há mais de 4 anos com esse título, significa que você tem o melhor preço em lentes Varilux. Temos a promoção Varilux em dobro, compre um e ganhe outro, inclusive o segundo par pode ser o óculos de sol. Sensacional, gente, eles tem todo o portfólio Varilux aqui, né? Isso é muito bom. Isso, completo. Agora conta, tem promoção? Tem a promoção multifocal digital a partir de R$199,00 e tem multifocal com transition, multifocal com transition digital a partir de R$10,59,90. Anota logo esse endereço, gente, 25 de março, número 999, já manda mensagem pro WhatsApp, qual que é? WhatsApp 950656648. Óticas Felipe? Vem. Vem correndo.